Novinha quer se envolver, vou começar a putaria Vou te levar pra minha treta de noite até o dia Do descendo, botando, subindo, botando De lado, botando, de bato, botando, botando Mulher, toma mulher Do descendo, botando, subindo, botando Do descendo, botando, subindo, botando, botando, botando Do descendo, botando, subindo, botando De lado, botando, 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 botando Mulher, toma mulher Do descendo, botando, subindo, botando De lado, botando, botando, botando Mulher, toma mulher Do descendo, botando, subindo, botando De lado, botando, botando, botando Mulher, toma mulher Do DC não botando, subindo ou botando, 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 botando Do DC não botando, subindo ou botando, de lado botando, de lado botando, botando, mulher como a mulher Do DC não botando, subindo ou botando, de lado botando, de lado botando, 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 mulher como a mulher Do D.C. não botando, subindo ou botando, de lado botando, de o quarto botando, botando, mulher Toma mulher Há lá! Com a mulher Com a mulher Obrigado.